Música Fala galera, beleza? Emerson BRQ trazendo para vocês mais um vídeo E hoje eu vou fazer um teste aqui novamente no Call of Duty Black Ops 3 Só que dessa vez é o que eu não tinha feito no outro vídeo, né? Olha só, essa opção aqui, Max, que seria o máximo de frames por segundo, tá? Em 66 eu não tinha percebido que tinha essa limitação por aqui, tá? Então agora nós vamos deixar no máximo possível, que é 240 FPS A opção de sincronizar cada frame também está desativada Além de você desativar aqui, você precisa aumentar essa opção Senão vai ter limite de FPS, que é o que aconteceu no outro vídeo, beleza? Bom, e agora sim vamos testar em 150%, tá? A resolução de renderização será de 2880 por 1116, beleza? Acima do 2K e meio, né? Que é 2560 por 1440 E a taxa de atualização do monitor ficará aqui em 66 Hz Bom, uma dúvida que ocorreu aí Que eu acho que algumas pessoas não perceberam É que assim, essa porcentagem Se baseia com a resolução nativa do seu monitor Então se você tiver um monitor 4K E você colocar aqui 3840 por 2160 150% disso já é 5560 por 3240 Então vai ficar muito pesado, né? É como eu falei Vai ter aquele limite de VRAM Single GPU, as atuais, não dá conta disso Talvez daqui a alguns anos tenha uma placa de vídeo que rode Em resoluções muito altas Com o gráfico todo no máximo E tenha um bom desempenho, tá? Mas por enquanto isso não é possível, beleza? Então vou aplicar aqui Pra salvar as configurações E vamos ver como é que vai ficar Bom, então vamos lá Vamos escolher o mapa aqui Espero que não dê muito lag Falta acho que 4 horas pra terminar a versão De testes De testes não, né? A versão gratuita aí desse final de semana Buscar uma partida Principais Mata-mata E olha só Vamos lá Ela já era Mata-mata em equipe Bom, vamos lá, né? Vamos ver se eu dou sorte Olha só, FPS Acima dos 100 Isso que tá com 150% De renderização da imagem E eu já tô vendo Que os personagens estão com lag E tem uma coisa que é Zoada em um jogo, velho Online É o lag Olha isso Que ridículo, velho Olha só Nossa, mano Que porcaria, velho Nossa, o pingue tá variando pra caramba Nossa, fica dando umas lagadinhas assim Ridículas, velho Olha lá Vai e volta Vai e volta Nossa, é horrível isso aqui, cara Na boa Ah, moleque Eu já sou ruim Ainda dando esse slag Isso é louco Esse já é Fragmentação É hora de arruinar as paradas As paradas As paradas As paradas Combatente inimigo A gente mandou vir legal galera, vejo vocês no refeitório Vou enterrar vocês A gente não fica ali mantendo os 60 FPS É bem raro de chegar a 60 FPS Mas foi bem bacana O chato que eu achei aqui do jogo É a questão desse lag que está acontecendo Mas parece que Sem ser nesse final de semana Que todo mundo está podendo jogar gratuitamente Não ocorre isso com frequência Então realmente Eles liberaram para as pessoas jogarem gratuitamente Quem não tem o jogo Porém o servidor não está dando conta de tantas pessoas O que é uma falha muito grande Por parte da empresa Que escolheu os servidores Bom galera, mas é isso É um pequeno gameplay mesmo Só para vocês verem como o jogo rodou agora Com 150% da renderização de imagem Eu tinha mostrado isso no final do outro vídeo Mas eu não consegui colocar E também tirando a questão Da limitação do FPS Eu espero que vocês tenham gostado Grande abraço a todos e valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau